Fala, fala pessoal, aqui é XGAMING, estou com mais um vídeo gente, então bora lá com mais um vídeo e pra estar rapaziada Tô mostrando aqui pra vocês minha game prejogando com EDGAR Então rapaziada, se você é novo no canal, vou deixando seu like Inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações Então bora lá de modo caça estrela né, modo como eu jogo normalmente, esse modo que vocês costumam sempre ver Que é um dos modos que me deu bem no game, vocês estão ligados, vamos lá né, primeira partida Eu tô aqui né, com o EDGAR rapaziada, tô fazendo um vídeo aqui né, por um inscrito meu no canal que tava em dúvida Se o EDGAR é um broapelão ou não, ou se ele é bom ou ruim né Então vamos lá rapaziada, tô fazendo esse vídeo aqui por um inscrito meu que pediu né E eu não sei o nome do inscrito, mas Ele deixou no comentário que queria ver um vídeo do gameplay com o EDGAR Eu vou tá mostrando aqui pra vocês né Esse broapelão aqui é muito apelão galera, só pra quem sabe jogar com ele né Eu não sei jogar muito com esse broapelão aqui, vamos dizer assim Eu matei um cara na sorte mano, só consigo matar os caras junto com a equipe só, mas sozinho não consigo não É muito difícil jogar com esse broapelão rapaziada, não tenho muita experiência não de jogar com ele não Tem jeito, quase morri, você viu né, o ruim também é que ele tem pouca vida Ele tem pouca vida, mas é um bro que todo mundo joga com ele né A maioria das pessoas utiliza Que é um bro grátis né, que Foi dado de graça o ano passado pra todo mundo, no final do ano E Muitas pessoas aproveitam a oportunidade né, de Pegar um bro de graça permanente ainda Sem fazer nada né, porque Supercell deu um bro de graça aí Que caiu do céu né, o ano passado Nossa, tamo ganhando mano, sei como que nós tamo ganhando hein rapaziada Tô jogando mal pra caramba Tô jogando bem mal, não tô nem jogando direito Não sei jogar com esse bro Estou jogando aqui pra trazer um vídeo pra vocês só né, no canal pra Demonstrar como que é esse bro só Não sou muito bom com o Edgar Nossa Só consigo matar os caras com assistência mano Por si próprio não Só consigo matar os caras com assistência mano, vocês viram né pessoal Sozinho eu não consigo matar os caras Difícil pra caramba jogar com esse bro mano, tem que Conhecer o personagem, tem que conhecer bem o personagem Senão não vai valer a pena vocês tá jogando com ele, sem conhecer Vocês tem que conhecer bem A mãe é do personagem Vocês tem que conhecer bem galera Nossa Nossa mano, não é uma raiva esse cara ficar jogando esse poderzinho Não é uma raiva Toda hora o cara jogando esse poder chato Não é uma raiva como os caras fazem isso hein O cara que tem esse brau Assim Vamos lá galera Estamos ganhando de 3 a 6 né Vamos manter a posição Vamos manter a posição Vamos manter a posição de 3 a 6 Nossa que empurrão mano Que empurrão bravo o cara me deu Fui parar lá na China Aí vai pra ir Ah mano, esse bro é muito ruim rapaziada Falei pra vocês galera Ele é isso Quando eu chego perto do cara eu não consigo fazer nada mano Que se bro Mas sorte que eu matei um agora mano Teve sorte de conseguir levar um ainda pro saco Mas boa né Que importa o time ganhou e virou no final Bora lá mais uma gameplay galera Terceira gameplay aqui Vou mostrar pra vocês o Edgar né Jogando aqui com vocês aqui Uma gameplayzinha Demonstração pra ver o que vocês acham né Ele é bom ou não Numa opinião Eu não acho ele muito bom pra mim não Pra mim eu acho que ele é um dos piores bro Galera Mas vai de cada um Quem sabe jogar com ele se dá bem Quem não sabe Fica tentando jogar Porque ele não é um bro fácil de se jogar não Ele não é muito fácil jogar com ele galera Vocês tem que saber jogar O que vale a pena vocês conhecerem o bro né E saber jogar com ele também Vale a pena vocês ter o bravo Querer ter e não saber jogar com ele Vocês tem que saber jogar rapaziada Com o bravo Eu aprendi isso com o amigo meu né Com o Arthur O amigo meu que me falou isso aí Mas é verdade Vocês Querem pregar o bro Ou sair jogando Sem saber jogar com ele Vocês vão se dar mal galera Vocês tem que saber jogar com o bravo Se vocês não saber jogar Vocês vão passar vergonha Que nem eu Tô passando vergonha Que eu não sei jogar com o Edgar Mas eu tô trazendo aqui pra vocês Só pra demonstrar esse vídeo só Tô jogando frequentemente com ele Como eu jogo com os outros bravos Como eu falei pra vocês O meu bravo favorito é o Tiki galera O meu melhor bravo Aqui é o Tiki Como eu falei pra vocês O Tiki de Namai Eu jogo com esses dois bravos O melhor bravo que eu jogo São esses dois galera Porque eu Já sou acostumado com ele né Eu sei jogar com ele Eu sei a mãe é dele Senão eu não jogaria muito com ele Eu jogo com os bravos Que eu sei jogar galera É sim Vocês entenderam o que eu falei né Vocês tem que saber jogar com o bravo Se você gosta do bravo mesmo Acabar a partida aqui Tamo ganhando de 32 a 18 Maravilha Maravilha pessoal Tamo ganhando aqui Então o vídeo é esse pessoal né Se vocês gostaram do vídeo Tá ligado Deixa o like Inscreva-se no canal Ativa o sininho Para não perder notificações Rapaziada Fui Até o próximo vídeo É nóis Falou Até o próximo gameplay galera Fui Abraços É nóis Tchau Fui Tchau 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 O que é isso?